Decisão política, Ministério da Educação termina o contrato, professores contratados, contribui para alunos Cira, sem vítima. Decisão política, Ministério da Educação termina o contrato, professores, ralo estudante Cira, sem vítima, também matéria escolar, também matéria escolar Balun, Labelle Hanorin, também professores, Laíra. Diretora da Escola Ensino Secundário Geral, Lerê Ana Timor, Los Palos, Celestino Soares, Hateten, matéria nebeda da unha, Labelle Hanorin, maka matéria física, biologia, temas e literatura no teton. Enquanto matéria lingua portuguesa, professores, Nenruadet, Labelle, atuatende aulas hoto. A parte de nós, a mí, a secundária, impacta de todos os testes. A parte de nós, a milha de professores, impacta de todos os estudantes. A mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a mulher e a minha mãe, a minha mãe, não tem muito dinheiro. Hoje a noite igualmente, a disciplina, a disciplina, a disciplina, a disciplina física, Física, no décimo ano, no décimo segundo ano. Depois, Geologia, no ensal, no décimo ano, no décimo segundo ano. Depois, Eto, no MAMU. Disciplina, temas e literatura, no MAMU. A Portuguesa, então, se abandonamos, já horas, horas, quarenta e quatro horas, se abandonamos. A Portuguesa, o mestre agora, que é, na Inglaterra, então, a vela percorreu o décimo ano, no décimo segundo ano. O professor primeiro para sair, a minha, 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 a minha. O professor, o contrato do Ministério Fundo, na 2023, na Inglaterra, depois, o professor, o contrato do Escola, na Inglaterra, na Inglaterra. Superintendente de Educação Municipal Lauten, Jorge da Costa Valença, confirma, problema menos professores acontece na Escola Atos Ida Ratnou Lourdes, em Sia, e no município Lauten. Circular laying da saúde e Ministro da Educação, na Ano Escolar 2024, na Inglaterra, quando a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha. Tudo esse tipo de mudança, na minha, a minha, a minha, a minha, a minha a minha, a minha, a minha. Mas há ind MUELLER, de cada escola, na Inglaterra, na Inglaterra, туда-steu o município Lauten, o mamãaco, 149, cal leukem economia novamente. Agora, hoje, 149 escola, a minha a minha, a minha, a minha, a minha aí, a minha, a minha, a minha a minha, 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 a minha 40 Nós, 1 теперь, A escola não existe, mas não tem problema, mas a circular afeta é o professor contratado. Mas durante a escola, a contribuição para ajudar a escola. Depois da circular, obrigação, nós temos que parar. Então, nós temos que fazer isso, agora, o professor contratado, nós temos que parar e a atividade que nós temos que parar. Der dado Servisurcação Município Louten, total professores contratados para merem atos da HAD, composto dos professores preescolar e ensino secundário geral em HAL-Louten. Os professores Louten, Julio Cezas, RTTli.